Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você Já já, amoroso, volta hoje ao futebol, mas ele vai jogar futsal E daqui a pouco vamos falar da Ponte Preta, que vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama É neste sábado no Rio de Janeiro Já está aqui a cadeira vazia, né, do Valdemir Gomes, o da palavra fácil, ele tá em galer É, tá aí, ó, sempre atrasado, beijando o chão E aqui está Leandro Polis, pra falar a respeito de futebol aqui na tela da Band E agora nós vamos para o estádio Brinco de Ouro da Princesa Lá está Marcos Aluís, o cobrão Alô Marquinhos, boa tarde pra você E você também, Batista, pro amigo da tela da Band Daqui a pouco o nosso convidado, Renato Ribeiro Guarani estará deixando aqui o estádio Brinco de Ouro E sexta-feira vai encarar o América, lá em Goianinha Você conhece lá, Batista? Olha, não conheço Goianinha e também não faço questão nenhuma de conhecer Porque realmente, né, pelo amor de Deus, é o circo dos horrores Olha, se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família pra assistir aquele jogão Mas ainda tá sentindo vergonha porque a sua sala está horrível A gente dá um jeito pra você É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo aí junto com a sua galera Para facebook.com.br E responder a seguinte pergunta Por que você quer renovar a sua sala? E aí o que for mais criativo Leva um jogo de sala completo com sofá, rack, mesa de centro, novinhos da Mara Brás Participe e fique bem na foto Lojas Mara Brás, preço menor Ninguém faz É isso aí, vamos lá Estádio Branco de Ouro Marcos Salubis falando no Guarani Diz aí, Marquinhos, o busão tá parado lá atrás, né? É, você tá vendo o busão aí, né, Batista? E este ônibus vai levar daqui a pouco a delegação pra São Paulo Pro jogo de sexta-feira contra o América O Guarani estará entrando na sua segunda partida Da segunda minimeta do Campeonato Brasileiro E já passou da hora do Guarani buscar o resultado positivo A reabilitação pra chegar na ponta do campeonato É isso, Renato? Boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos Passou da hora, né, da gente conseguir essa minimeta E nada mais do que conseguir uma vitória diante do vice-líder lá Vai dar uma moral bastante pra gente durante o campeonato Essa situação, até brinquei com o Batista agora, né Jogar em Goianinha, não tá jogando em Natal O estádio tá passando por reformas, o Machadão É uma preocupação pra vocês também, Renato? É uma preocupação, porque eu acho que nenhum jogador jogou nesse campo Mas agora nós temos que passar por cima de tudo Que o Guarani tá precisando dessa vitória pra dar moral pra equipe Porque o nosso objetivo é chegar ao final do ano e conseguir o acesso Eu falei no último jogo que o Renato, a partir do momento em que entrou em campo Mudou a história da partida E o torcedor tá acreditando muito em você, Renato Dá pra jogar os 90 minutos ou não? Vou falar que vai ser difícil, mas eu vou tentar superar isso aí Junto com meus companheiros Eu acho que vou precisar muito do apoio deles Pra meu futebol crescer dentro de campo E eu tenho certeza que com a vontade e a superação dá pra jogar os 90 Batista ao vivo aqui no estádio Brinco de Ouro Tá o Renato Ribeiro O homem manja do negócio, Batista sabe jogar bola, hein É isso aí, Renato Ribeiro Grande abraço, Renato Tá tudo bem contigo? Um abraço, Batista Tá tudo bem, graças a Deus Beleza, maravilha O Rafinha criticou seu cabelo aí, né Diz que seu cabelo é muito feio Se você quiser devolver a crítica pra ele Fique à vontade aqui O direito de resposta pra você, viu, Renato? Ah, não vou responder não Cada um tem o seu estilo, né O meu é esse aqui e tá dando certo E esse estilo seu aí, qual que é o nome desse cabelo aí? Desse estilo aí? Ninho de pomba? Nada, é Black Power É Black Power Que é o mesmo estilo do seu Jorge, ou não? Do seu Jorge O seu Jorge tem um cabelo parecido É isso mesmo Mas canta muito também, seu Jorge Canta demais, compõe demais Precisa ver se o Renato é do ramo também Se dá uma palinha aí, né Não, não Só o meu negócio é dentro de campo, correndo atrás da bola Deixa o seu Jorge cantar e você toca a bola, né, Renato? É, isso daí Renato, você é um jogador de enorme habilidade, né De qualidade técnica Mas tem esse problema aí da questão física Às vezes muitas contusões, né Gostaria que você falasse a respeito por que aconteceu isso ao longo da sua carreira Que acabou te atrapalhando É, Batista Essas contusões estão me perseguindo Mas é pelo tempo que eu fico parado Acaba que eu fiquei seis meses parado Aí eu voltei o ano passado pro Guarani Isso já era normal saber que eu ia ter contusão Porque foi um jogo atrás do outro E o Guarani precisava de me colocar logo em campo Mas esse ano fizemos um trabalho bom Um trabalho longo aí Tenho certeza que esse ano essas contusões vão ficar longe E eu vou poder atuar aí o tempo todo Agora, pra encaixá-lo no time O técnico Vadão muda o esquema tático Vai no 4-5-1, né Com apenas um atacante Com a entrada do Schwenk lá na frente Você tem alguma preferência pra esquema tático? Você acha que assim é melhor? Funciona por voando mais no meio campo ou não? É, com certeza Vamos jogar num campo pequeno Onde que o adversário sabe muito bem Usufruir do campo Então a gente, povoando no meio de campo E saindo rápido nos contra-ataques Eu acho que vamos ser vitoriosos lá Vamos lá, Tigrão Sua pergunta ao Renato Ribeiro Tá conosco lá no estádio, hein É muito simples Um abraço, viu, Renato, pra você Boa tarde O Guarani tem algumas boas opções pro meio Pelo menos está menos carente na meia do que no ataque O ataque a coisa tá muito complicada realmente Depois, inclusive, da saída do Clebinho E daí pra frente E você é um jogador que chega muito fácil Apesar de ser um articulador Um arrumador do meio campo pra frente Mas quando você aparece à frente Mais adiantado, mais próximo do gol Você também demonstra muita qualidade Você acha possível Numa emergência Numa situação de necessidade Você se adaptar aí a uma função de Segundo atacante, por exemplo? Ah, eu tô aqui pra ajudar Se for preciso Eu posso jogar de segundo atacante Mas todo mundo sabendo Que eu não sou um velocista, né Eu sou um cara Que gosta de jogar com a bola no pé E articular as jogadas Meus companheiros poderem fazer o gol Mas eu tô aqui É pra poder ajudar Da melhor forma possível Leandro Boles A sua pergunta ao Renato Ribeiro Ah, beleza, Batista Um abraço pra você Um abraço pro Renato Renato, que aliás Entrou muito bem No jogo No intervalo do jogo contra o ABC Depois cansou um pouquinho Que é perfeitamente normal Tá voltando agora Renato, eu gostaria de saber de você O seguinte O grupo do Guarani Estava bem concentrado Mobilizado De que a reação começaria Contra o ABC Essa reação não veio A equipe acabou tropeçando Empate em casa E pra este jogo contra o América Que promete ser difícil Como é que tá a expectativa do grupo Pra este jogo Contra o Mercão Lá em Terras Potiguares Hein, Renato? Um abraço Um abraço A expectativa tá boa Nosso time tá fechado Conversamos bastante hoje Todo mundo viu que contra o ABC O time jogou bem Apesar do empate Dentro de casa Mas agora nós estamos concentrados Vamos viajar hoje Dois dias antes do jogo Pra chegar lá focado Porque isso aí é É uma final pra gente Se a gente conseguir esses três pontos lá Vamos dar uma arrancada boa no campeonato Ô Renato, a sua melhor fase Quando foi? A minha melhor fase Foi no Atlético Onde que Que eu consegui despontar E ir pro futebol Onde que eu fui comprado Pelo MSI E consegui ir pra seleção Sub-20 Disputar o Mundial Se Deus quiser Eu vou voltar a essa fase Pra poder ajudar o Guarani A subir aí Você tá com quantos anos? Eu fiz 27 esse ano Tô novo ainda E se Deus quiser Vou voltar a boa fase É, tem muita lenha pra queimar Né, no futebol atual Você vê jogadores aí Que estão com 34, 33, 36 anos Estão jogando com tranquilidade, né? Com certeza Eu vejo o Sheik lá Com 34 anos Correndo Que ele corre no Corinthians Então dá motivação Pra gente correr aí E buscar espaço no futebol E olha Renato Se vier o freio Que o Tigrão tá esperando aqui Nós estamos liquidados, hein? Não vai sobrar pedra Sobre pedra O homem tá com 3 camisas 2 brusas É um negócio impressionante Olha lá Jaqueta de couro Eu vou dizer um negócio pra você, hein? Não vai ser fácil não Se vier esse frio aí Nossa senhora, imagina Campinas Todo mundo tá triste em Campinas Se vier esse frio, hein? E tá rolando o São Jorge aí E tá rolando o São Jorge aí no fundo Renato, fica um pouquinho aqui mais com a gente Até porque o Guarani, né? Está se preparando pra essa partida Não é parte de São Jorge, não É o seu Jorge Não, é o seu Jorge, Tigrão Fica quietinho Tigrão, fica quietinho aí Vamos acompanhar a matéria, né? Do treinamento do Guarani Visando o jogo desta sexta-feira Contra o América O futebol do Guarani não anda bem Geralmente, quando um clube tem campanha irregular Não se pode eleger apenas um culpado Mas os próprios jogadores Detectaram um dos primeiros problemas Criamos até algumas oportunidades E realmente a falha maior Foi não ter conseguido fazer o segundo gol Pra matá-la o jogo O ataque não tem funcionado como deveria E os atacantes também não tem dado conta do recado A dupla titular, Bruno Mendes e Clebinho Está machucada Emílio é outro no departamento médico Ronaldo teve que jogar com Cleiton Domingues Improvisado Sem dúvida, no meio Eu acho que eu rendo muito mais Por questão de ser minha posição de origem Mas é aquela coisa Entrei de atacante Tentei fazer o melhor possível O papel do atacante é fazer gol Fui feliz em uma oportunidade Infelizmente, não ajudei o Guarani Isso aí, vitorioso Com oito gols marcados em sete partidas na Série B O Bugri pode ter uma nova formação no setor ofensivo No próximo jogo contra o América de Natal A grande expectativa fica por conta da estreia de Schwenk Vai mudar sim a experiência do Schwenk Sem dúvida isso vai ajudar muito Mas quem o professor Vadão optar em colocar no jogo diante do América Sem dúvida vai tentar fazer o melhor Para conseguirmos reverter essa situação Consequentemente com a vitória O Renato, o Schwenk vai estrear ali no ataque Dá para você fazer com o Schwenk O que você fez agora há pouco no treinamento Com o gol do Bruno Recife, aquele cruzamento lá, não? Dá Eu e o Schwenk já jogamos junto no Vitória Eu dava um pouco de passo para ele Se Deus quiser, vamos repetir essa dupla aqui no Guarani Para conseguir fazer os gols Então quer dizer que não vai faltar entrosamento para os dois, né Batista? De forma nenhuma, né? São dois ótimos jogadores, né? O Renato tem a habilidade para enfiar essa bola aí para o Schwenk E esperamos uma grande vitória O adversário faz uma grande campanha Vice-líder da competição Mas ontem até eu falava aqui, volto a repetir Enfrentaram um time que faz uma boa campanha Além dos três pontos em caso de vitória Dá moral também A sustentação moral para o time reagir na competição, né Renato? Isso, nosso time está precisando dessa reviravolta Está precisando dessa moral Está precisando de ganhar de um time que está lá em cima Então acho que esse momento é o ideal Para a gente conseguir uma boa vitória fora de casa E convencendo ainda, né? Ganhar de um vice-líder Ganhando no bem Vai dar moral para o resto do campeonato Renato, o jogo é lá em Goianinha E o estádio, lógico que deve ser Não conheço, mas deve ser um estádio acanhado Deve ser, não é, né? 6 mil só, viu? Apenas 6 mil torcedores Digo que eu não conheço, mas sei que é acanhado É uma rua Javari, né? Digamos assim É uma Javari-Potiguara Isso daí, se fosse em Natal Num estádio maior, né? Num estádio onde o público fica A pressão é menor Você acha que ajudaria Que agora o fato de ser num estádio menor Atrapalhe os planos do Guarani? Ou não? Com a necessidade de reação que o Guarani tem No momento Que tem que esquecer tudo isso? Tem que esquecer tudo isso Eu acho que Pelo campo ser pequeno Eles estão usufruindo muito disso Se fosse em Natal Ia ajudar bastante Mas agora nós temos que passar por cima de tudo Igual eu já falei O Guarani não tem mais essa De perder pontos Temos que conseguir E bater essa mini meta aí Que o professor colocou Se Deus quiser Vamos lá Vamos buscar esses três pontos E ainda convencer Nós temos que convencer Nessa partida Para dar moral para a gente Valeu, Renato Um abraço para você Boa viagem Tomara que faça um grande jogo lá Tá bom? Tá bom Um abraço E muito obrigado aí Legal, tá aí Renato Ribeiro Dá o time aí, Marquinhos Definido, Batista Com o Emerson no gol O Chiquinho na lateral direita O André Leone Na zaga com o Rodrigo Arroz E o Bruno Recife O meio campo de Jackson Fábio Bahia Danilo, Renato E o Cleiton Domingues Na frente só o Schwenk É o Guarani Para o jogo de sexta-feira, Batista E o cardápio de hoje, hein, Marquinhos? Olha, como eu vou almoçar Na casa do Celção Que está aqui acompanhando O link da Band E o Guarani está indo Para Natal Para jogar com o América O prato é leve Uma caldeirada Para você, Matista Caldeirada Você vai filar a boia Lá na casa do Celção Vou lá, opa Caramba, você se convidou Para almoçar lá, hein? Eu me convido Quer ver? Ô, Celção Faz um sinal de positivo aí, Celção Vou almoçar na tua casa hoje Ou não vou, Celção? Olha a barriga do homem, Batista O que que é? Ô, Celção Está com o orelhão na barriga Não está fácil, não Se pegar ele e Marcos Luiz Ali Que duplo, hein? O seu negócio A batida é forte, hein? A briga é grande E o Marquinhos Inclusive com aquela camisa, né? Depois que ele come Tudo isso que ele vai comer Lá no Celção Fica tudo de uma cor só, né? Até a lista escurece Olha lá Você viu que o cemitério de frango ali Está... Esse é um cemitério de picanha Mas essa camisa Eu comprei no mesmo lugar Que você comprou, Tigrão Ih, rapaz Cavalo Olha lá Não se pode brincar com o cara Ele ficou com a marca da ferradura na testa Ele falou São Jorge E já veio com o cavalo dele Para cima de mim Vai lá, Bóli O jogo do Guarani Contra o América Portiguar É, Batista Jogo complicado América que vem sofrendo assédios Assédios de times do Campeonato Brasileiro da Série A O próprio Roberto Fernandes O Júnior Xuxa já saiu Roberto Fernandes está sendo cotado Para treinar o Náutico Deixar o América O América faz uma grande campanha É forte jogando em casa E só explicando para o telespectador do jogo aberto Que o América não está jogando de Natal Porque o Machadão não existe mais Foi demolido Em seu lugar está sendo construído a Arena das Dunas Para a Copa de 2014 O América até tentou entrar Fazer um acordo com o ABC Que é o seu arquirrival Para jogar no Frasqueirão Mas o ABC não aceitou Por isso está jogando na região metropolitana de Natal em Goianinha E olha o Bolas que conhece muito bem o Ricardinho Que entrou e arrebentou Marcou um golaço contra o Botafogo no Rio de Janeiro O jogador da Ponte Preta vai falar já já aqui Sobre multa recisória em caso de contratação Porque com certeza ele vai despertar os olhares de vários times Ao longo desta competição Equipe personalize o seu caminhão ou picape na Acessórios Três Vias Acessórios Três Vias é uma das maiores empresas de peças e acessórios de Campinas E toda a região Produtos da melhor qualidade Funcionários altamente treinados e qualificados Serviços autorizados das melhores marcas com garantia comprovada É posto de ensaio de cronotacógrafos Peças originais VDO e selagem autorizada em metro Oficina de tapeçaria e também tem o espaço café Ligue 3782 6060 Acesse acessórios Três Vias.com.br E confira, está tudo lá Olha o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo E já já uma da tarde tem Neto Lóquio Boca Larga E no próximo bloco vamos falar da Ponte Preta Que pega o Vascão neste sábado É já já